Mesmo diante do medo que nos detinha De todo o segredo que nos despia De toda a cidade da torre despia Daquela vontade que dava de dia Do velho fidalgo que nunca descia Da espera do álcool que bem nos devia Da fera e do fogo que nunca haveria Mesmo diante do jogo que nos conduzia De toda a certeza que nos seduzia De toda a tristeza que tanto doía A gente trocava dois dedos de prosa No botequim E era como se tudo estivesse na paz de Deus A gente trocava um carinho, uma rosa Em qualquer jardim Sorria de manso, calavou, dizia adeus Mesmo diante do enfato, do mar de gelo Do dia de ar, do mar, o de gelo Da falta de campos, da falta de líneos De todos os prantos, todo o delírio Daquela amargura doída, da nada Das águas impuras, do sonho de nada De todo o sarcasmo e do sono dos astros Mesmo diante do pasmo, ante tanto desastre Do frio nas entranhas, dos voos da mente Das mortes estranhas, das noites dementes A gente trocava dois dedos de prosa No botequim E era como se tudo estivesse na paz de Deus A gente trocava um carinho, uma rosa Em qualquer jardim Sorria de manso, calavou, dizia adeus Mesmo diante do pasmo, ante tanto desastre Do frio nas entranhas, dos voos da mente Das mortes estranhas, das noites dementes A gente trocava dois dedos de prosa No botequim Era como se tudo estivesse na paz de Deus A gente trocava um carinho, uma rosa Em qualquer jardim Sorria de manso, calavou, dizia adeus Sorria de manso, calavou, dizia adeus Sorria de manso, calavou, dizia adeus